Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo de comprinhas, mais uma vez. Eu falei que eu ia fazer as últimas comprinhas naquele vídeo da Shopee, né? Mas ainda faltaram algumas coisas que, assim, na verdade, precisar, precisar, mesmo a gente não precisa, né? Mas, gente, quando eu vou viajar, eu gosto de levar muita coisinha nova, usar roupinhas novas pra guardar naquele momento, pra ter fotos novas, né? Não levar as roupinhas que eu tô acostumada a usar todo dia, as coisinhas que eu estou acostumada a usar todo dia. Então, o que eu comprei? Eu comprei algumas roupas pra mim e pra Paulinha, tá? Algumas roupinhas, assim, meio larguinhas, meio verãozinhas. Não são todas que eu vou levar, algumas é porque ela tava precisando mesmo. Então, eu comprei esse short aqui, bem larguinho, é até um pouco maior que ela. Esse daqui é tamanho 8 e foi R$29,99. Eu comprei na Havan, tá? Essas primeiras roupinhas de... Essas primeiras comprinhas foram na Havan. E, assim, esse dia eu não levei ela, porque, gente, se eu levo, a criança, assim, não deixa a mãe comprar. Daí eu comprei algumas camisetinhas que eu achei a cara dela e a cara do verão da praia. Assim, eu não sei se ela vai colocar essas camisetas lá, mas, assim, se for de noite pra dar uma volta, pra sair, pra ir comer alguma coisa, eu achei legal esses tipos de camisetinha, assim, bem bonitinha. Essa aqui de borboleta tem uns glitter. Imagina se a criança não gostou. Essa também foi tamanho 8, R$29,99. As coisas da Havan estavam tudo em promoção, porque agora vai entrar o frio, né? Agora não. Daqui a pouco vai entrar o frio. Então, as coisas de calor costuma colocar tudo em promoção. Daí eu peguei essa camiseta. Nossa, ela ficou apaixonada. Também foi tamanho 8, R$29,99. Olha que gracinha. Tem um coisinho de bailarina e um sapatinho, um tênis. Eu achei, gente, a coisa mais linda dessa vida. Daí coloca um shortinho, não precisa mais nada, né? Fica linda, maravilhosa. Olha esse macacãozinho, tamanho 8, R$49,90. Esse daqui já não foi tão baratinho, mas é um macacãozinho soltinho, sabe? Ainda depois de um dia inteiro de praia, que tiver toda queimadinha, aí coloca uma roupinha assim bem gostosinha, fresquinha, larguinha. Comprei também pra ela um pijama, que os dela estão muito feios. Então, é esse aqui, ó, de shortinhos de unicórnio. E a camisetinha, também de unicórnio. Tamanho 8, R$19,99. Gente, muito barato. R$20,00 um pijaminha da Havan, que é de qualidade, é da marca Marmelada, tá? Eu acho que todas as roupinhas é essa marca. Marmelada. Daí, pra mim, vocês viram que pra filha eu comprei 15 roupas. Pra mim também comprei um pijama. Eu comprei tamanho M, também foi R$29,90. Eu gosto de dormir com essas roupas bem larguinhas, assim, nada de barriga de fora, nada de... de nada. Gente, na hora de dormir, é hora de dormir. E esse short basicão mesmo, cinza. Eu ainda vou passar uma água nessas roupas, né? Claro, pra poder levar. Tá? Que também, assim, de pijama eu acho que eu vou levar dois pra cada, mas... Pelo menos um novinho. Daí, gente, comprei esse short aqui pra mim, ó. Ele foi... ele é tamanho G, R$49,99. Tava no setor de academia. Só que eu vou usar onde eu quiser, porque o short é meu. Tá escrito até aqui, ó. Alguma coisa fitness, tá? Tem esse detalhe verde que eu achei bonito. Mas, se eu quiser usar na praia, tem um biquíni dessa cor. É um biquíni que é dessa cor? Ou é uma canga? Não lembro. Eu tenho alguma coisa dessa cor. Daí, eu posso colocar com ele. E também, eu peguei uma blusinha. Também no setor de... de academia. Que eu achei muito fofa, ó. Ela é meio transparente, ó. Meio transparente também. Tava lá no setor. Essa daqui, eu peguei tamanho M, R$39,99. E aqui nas laterais, ela tem esse trenzinho pra puxar, ó. Então, dá pra ela ficar bem curtinha. Tipo um croppedzinho, assim. E mais soltinha. Eu achei legal. Também dá pra pôr por cima do biquíni. Ou então, colocar um sutiã trabalhadinho. Eu acho que fica legal. Eu gosto de usar roupas de academia no dia a dia. E não vejo mal nisso. É... tamanho M, R$39,90. Que também dá pra usar com esse... Essas roupinhas mais clarinhas, assim. Eu acho legal pra levar pra praia. Daí, comprei uma regatinha básica. Essa daqui, eu peguei tamanho G. R$24,99. Eu coloquei ela, provei. Achei que ficou muito bonitinha no corpo. Pra usar com esses shortinhos altos. Esses que eu uso aqui na loja. Que são... É... Os meus uniformes. Também fica legal. E eu gostei dessa cor. Achei que ficou bonitinha em mim. Eu gostei bastante. Um material bem fofinho. Também tava na promoção, né? Que nem eu disse. R$24,99. E por último, na Havan de roupa. Eu peguei, gente. Essa blusinha aqui. Assim. Provavelmente, eu vou usar ela só na praia. E nunca mais na vida. Porque ela é muito escandalosa. Assim. Não na cor. O jeito dela. Vocês vão entender. Essa daqui, eu peguei M. Foi R$29,99. E ela é um cropped. Ela vai ficar aqui, ó. Embaixo do peito. Entendeu? Então, ela é bem curtinha. E atrás. Não tem nada, né? É um buracão aqui, ó. Mas, eu achei muito graciosa. Muito linda. E eu achei a cara do verão. Daí, eu peguei ela. Eu achei lindíssima. Já quero fazer vários looks. Daí, gente. Eu comprei um pó sol. Que foi R$15,99. Esse daqui, na verdade, foi a minha sogra. Que comprou pra mim. E eu dei o dinheiro pra ela. Que ela trabalha próximo do centro. Então, é mais fácil dela ir na cidade. E um L'Oreal. Anti-rugas. Que é com fator 60 de proteção. Pra eu passar no rosto. E eu achei maravilhoso. Esse daqui tava na promoção. Ela falou que tava 30... 30 alguma coisa. Ou 20 alguma coisa. Que tava em promoção. Foi na Anisei. Que ela comprou esse. E esse daqui foi na Total Marambá. É uma outra farmácia lá do centro. Que eu não conheço. Daí, gente. Não contente. Com todo esse gasto. A Camila foi na cidade hoje. Hoje. E comprei mais algumas coisas. Tá? Pra levar na viagem. Pra usar na viagem. Que agora eu só falo de viagem. Peguei duas necessaires. Que eu tô assim... Apaixonada por necessaire transparente. Essa daqui foi R$ 9,99. Ela é maiorzinha. Eu acho que ela... Não é. Deixa eu ver. Eu nem abri a necessaire. Ó. E ela é bem espaçosa. Porque ela abre. Tá vendo? Nas laterais aqui. Então, eu achei ela super, gente. Espaçosa. Grandona. Necessaire transparente é ótimo pra viagem. Tanto porque na hora que você for pegar as coisas. Você já tá vendo tudo que tem. Onde que tá. Então, é muito mais fácil. E também porque tem lugar. Tem aeroporto. Dependendo da viagem. Se for internacional. Se eu não me engano. Eles pedem pra ser transparente. Pra também passar no raio-x. Se é mais prático. Mais fácil. Tem uns par de Paranauê. E aí, comprei uma menor. Também. Essa daqui é como se fosse um estojinho. É igualzinha. Só é menor. E ela também abre aqui. Tem um espaço muito bom. Achei. Ó. Tem um espaço ótimo. Daí, vocês vão ver usando elas, né? No dia da organização. E essa daqui, pensei em pôr maquiagem. Porque é muito prático ser transparente. Pra você ver certinho onde tá. E a outra, talvez eu coloque produtos, assim, depois que sai do banho. Creme pra cabelo. Escova de cabelo. Eu tenho uma outra. Mas eu acho que essa daí vai ser melhor. Peguei, gente. Elastiquinho. Pro cabelo da Paulinha. Vários coloridinhos. Foi R$3,99. Cada saquinho. Daí, vem dois tamanhos. Ó. Essa fileirinha de cima é menor. E essas são maiores. Só não tem, assim, quantidade. Mas, ó. Que cores mais lindas pra usar na praia. Eu não sei como vai ser lá. Se eu vou tá, assim, querendo fazer penteado todo dia. Até porque a Paulinha, gente. Quando eu faço penteado. Na verdade, acho que não é só ela, né. Queima até o couro cabeludo. Então, às vezes, eu tenho que passar protetor até no couro cabeludo. Então, talvez eu não faça penteados muito elaborados. Ou, se eu fizer, não vai ser todos os dias. Mas, eu já comprei. Porque também, os que ela usa em casa. Estão no fim. Estão acabando. Aqui na loja eu tenho só branco e preto. E eu gosto de colocar a cor. Que eu acho que fica lindo. Então, comprei esse. Pedi, gente. Pedi não. Comprei. Esses dois. É... Como chama isso? É... É... Spray, né. É um potinho de spray. Vou abrir aqui pra vocês. Foi nove reais. E vem dois. Ui. Já derrubei, já. Nove reais. E vem dois. Pra levar o quê? Alguma coisa que eu vá espirrar. A aguinha que eu passo no cabelo da Paulinha. Porque eu comentei no outro vídeo que o pote dela é muito grande. Então, ia ser um. Levar isso. Talvez um perfume. Alguma coisa que a gente vá usar. Que esteja num frasco muito grande. E eu queira colocar num menor. Eu pensei até no meu bronzeador. Que ele é de spray. E ele tá pela metade. Ele é um pote grande. Então, eu coloco aqui. Pra colocar na minha bolsa de praia. E já era. Perfeito. Peguei duas máscaras pra Paulinha. Máscara de tecido. Porque ela, gente... Pra perder máscara é uma coisa. E ela anda esquecendo na escola. Daí eu comprei duas. Pra ela usar mesmo. Não é só por causa da viagem, não. Peguei duas cores de esmalte. Uma nudezinha e uma laranjona. Que eu quero ver se eu consigo fazer uma unha diferente. Eu pensei em passar o nude e fazer a ponta de laranja. Vamos ver se vai dar certo. Se eu vou conseguir. Talvez eu faça até vídeo mostrando pra vocês. E mais uma coisa que eu comprei. Esse daqui por último, né? A última coisa que eu comprei hoje na cidade. Foi isso? Foi. Foi esse kit de pincéis. Que daí esse daqui não tem nada a ver com a viagem, né? É pra mim usar na empresa. Que tem vários anéis de todos... Anéis? Pincéis. De todos os tamanhos. Pra mim desenhar os adesivos. Né? Os adesivos de unha que eu faço. Pô, gente. Só não sai daqui, viu? Tá grudado eternamente. Ó. São vários modelos. Não são todos que eu uso. Eu uso principalmente esses que são chanfradinho, retinho, assim. Ó. Esse daqui eu não uso. Mas, assim. Eu acho que compensa. Foi 12 reais. Ah. O esmalte foi 2,99 cada. Eu nem sei que marca que é isso. Brilho ativo. Não sei se é bom. Mas eu achei bonita as cores. E é isso, gente. Vim mostrar pra vocês mais essas compras. Vou falar pra vocês que eu não tô me aguentando de ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Só que, assim. Eu sei que vai ser perfeito. Porque eu tô fazendo de tudo pra ser perfeito. Tô fazendo de tudo pra me programar com antecedência. Tem alguém me mandando mensagem. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.